A minha coroa com o pé quebrado É... É... Tá com o pé quebrado, eu quase caí Só pode ser Quer ver ó, ó Tá vendo ó, ó, ó Mas isso é sério mesmo? É a única cadeira que tem um pé Desaparafusou Quebrou? O que que cê acha? Quebrou? Escorregou em uma nasca de bacana Ah... Bacana! Você se fodeu! Isso não se faz! Quebrou! Deixa f... Tem que mandar matar Esse é seu, né? Não interessa pra você, palhaço Quebrou Mas...